Olá meus amados, muito boa noite, são exatamente 23 horas e 38 minutos do dia 30 de dezembro de 2018. Saudações aos inscritos, e a quem não é inscrito, eu também saúdo, e venho fazer um convite para participarem do grupo no WhatsApp. O grupo da família Olas no Céu, e também no Facebook, já tem 600 membros no Facebook, no WhatsApp já tem 200, e a tendência é crescer ainda mais. É muito importante essa comunicação, esse envolvimento, não só no YouTube, mas também no WhatsApp e no Facebook. Pois, acredito que devemos explorar o máximo da rede social. Estarei deixando o link do WhatsApp logo abaixo desse vídeo, do WhatsApp e também do Facebook. Bom, hoje eu falarei um pouquinho, mostrarei meu ponto de vista, minha opinião a respeito, dessa iluminação, desse fato que ocorreu em Nova York, sobre esse clarão que espantou a população, a população ali presente. Muitos acham que foi um fenômeno, foi algo incomum, mas está sendo relatado pelas autoridades, problemas na rede elétrica como problema no transformador, uma explosão, uma explosão no transformador. Se houve uma explosão, tem que ter tido som, não adianta, toda explosão tem um som. Vejam. Explosão de transformador provoca clarão em Nova York e assusta a população, porque é um fato muito estranho, por causa desse brilho, praticamente, clareou com um azul tão estranho, né, é um azul que foge da cor da... é um azul diferente da... da corrente elétrica. E também ele clareou a cidade inteira, né, é muito estranho. E não foi relatado o som, né. Então vamos ver aqui, ó, está a reportagem do dia 28 do 12. Um transformador elétrico explodiu e provocou um incêndio no bairro de Queens, em Nova York, Estados Unidos, provocando clarões e luz no céu durante a noite de quinta-feira do dia 27. Então esse fato ocorreu no dia 27. A reportagem do dia 28. O incidente ocorreu em uma das subestações da empresa de energia Conred e provocou uma série de comentários, né, em redes sociais. A explosão deixou... não deixou feridos e as chamas foram rapidamente controladas. Então teve, de acordo com a explosão, né, houve uma explosão e um incêndio, né. Então essa aí foi a que houve. Mas foi bem curioso aqui a... esse esplendor, né, o que chama a atenção é um esplendor. Está aqui um vídeo. O momento da... do clarão. É muito estranho, né. Então a população aí ficou meio... apavorada com isso. Então, várias testemunhas publicaram fotografias e vídeos. Foi possível apreciar a silhueta dos arranha-céus de Manhattan e as icônicas pontes sobre o Easter River no fundo de luzes que brilhavam intermitentemente no céu. As colunas de fumaça subiram no transformador. Alguns chegaram a fazer piadas sobre as invasões alienígenas retratadas em filmes norte-americanos. O porta-voz do prefeito Bill de Blasio, Eric Phillips, postou um tweet, um tweet, está aqui, né, acho que um tweet, que as luzes foram causadas por um transformador que explodiu. não-alienígena, afirmou. Então foram várias fotos, né. Várias fotos e vídeos. A explosão também afetou o serviço de trem. subterrâneos no bairro e causou uma breve interrupção nos serviços do aeroporto de Laguardia antes da noite, antes da meia-noite. A eletricidade já tinha sido normalizada na menor parte do terminal. Alguns voos registrados registraram atrasos. aqui é um outro vídeo, né. Não dá pra ver muita fumaça e esse brilho intenso. A explosão de dois transformadores. a energia de uma central elétrica do bairro do Queens e Nova York, deixou os mandatores em pânico, que foram alertados pelas autoridades para evacuar a área. Houve até que imaginasse, que imagine-se, pensasse, que o sucedido se tratava de uma visita de extraterrestres à Terra. Nas redes sociais foram vários internautas que partilharam imagens no momento, em que um enorme feixe de luz inundou os céus, os nova-iorquinos, criando a alusão de que a escuridão da noite tinha dado lugar à luminosidade do dia. De acordo com a CNN, na origem da explosão, está em um defeito no equipamento. O azul brilhante do céu era visível até a Manhattan e Nova Jersey. Então, um transformador muito potente, né, pra brilhar tanto assim, né. Pois é, transformador bem potente. Aqui mais vídeo, né, sobre o corrido. Bom, então é... Inclusive, está até uma torre de energia, né. Então, realmente, foi alguma coisa na... Na rede elétrica. Mas, e se não foi provocado por um UFO? Sabemos que, de acordo com relatos, os UFOs conseguem... Alterar a energia elétrica, interferir. As pessoas também não iam pensar nisso à toa, né. Seria algum tipo de experimento? Que o... Vamos dizer assim, os alienígenas não estavam fazendo? Né. Isso aí não ia acontecer à toa. O governo sabe o que é. As autoridades sabem o que é. Tenho certeza. Tenho certeza que tem caroço nesse angô aí. À toa não ia ser. É muito estranho isso. Então, pra mim... Tem uma chance de ser uma coisa extraterrestre. Tá muito esquisito isso. Pode ser que tenha, sim. Alguma ligação com fenômenos ufológicos. E essa cor também tá meio estranha. Tá? Alguma coisa provocou... Não foi realmente um acidente. Pode ter sido provocado. Pelo meu parecer... O meu parecer... A ufologia, ela sempre surpreende, né, pessoal. Eu que pesquiso isso há mais de 12 anos. Pesquiso isso há mais de 12 anos. Desde adolescente. De acordo com relatos... Até mesmo de inscritos, né. Quando o deparado... Se deparado com... Um ovni... Em seus carros... Na mesma hora... O carro desliga. Não funciona. Assim que aquele... Aparato tecnológico vai embora... Os carros funcionam normalmente. Casas... Geralmente aí fica tendo pico na luz. A televisão fica quase que desligando. Tudo tem a ver com... Com... Com naves. Tá? Com extraterrestres. Então é um fato que nunca vamos saber a verdade. Tá? Infelizmente. Quem gostou desse vídeo, dê um like. Compartilhe. Inscreva-se. O like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço a todos. Aguardo todos no zap. Presença massiva. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.